Cerca de 1.500 fiéis de várias cidades da região, nesse ano, deram continuidade a Romaria em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. A caravana que vem de Novo Horizonte foi uma das que mais aumentou nos últimos anos. De rolinho aqui foram cinco ônibus, daqui pra lá, pra voltar com a gente. Então, graças a Deus, mais uma missão cumprida. Primeiro, agradecendo a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, o nosso Parco e todos os pessoas da organização que estão organizando desde julho essa Romaria. E agradecer a cada um de coração mesmo, que é só a Deus para retribuir a doação deles, que isso é uma doação, que ninguém nada ganha, só ganha espiritualmente, não materialmente. Pagamento de promessa, a fé e a devoção à Nossa Senhora Aparecida, encoraja os romeiros a todo ano, andar cerca de 25 quilômetros até chegar à Igreja Matriz. E olha quem encontramos novamente, a Dona Maria de Lourdes, 63 anos, romeira fiel, que veio de novo agradecer à Nossa Senhora Aparecida. Graças a Deus, e estou muito feliz e contente. E como foi esse ano? A força e a fé de chegar até aqui. Esse ano como foi? Tudo bem. É, com a oração, eu pedi pra ela proteger minhas crianças, meus netos, meu teu neto até que não anda bem de saúde fora. Eu pedi a proteção de Nossa Senhora, pra dar saúde pra ele, e a força pro pai dele, que não tá bem de coluna também. Aí eu pedi a Nossa Senhora pra proteger e curar aquela enfermidade dele e do filho dele. De passo em passo, o percurso vai se fazendo cada vez mais curto. São oito horas de caminhada. Crianças, jovens, adultos e idosos. Pessoas de todas as idades, que sacrificam uma noite para homenagens e devoção. Tenho 11 anos e nós veio de novo horizonte. Você fez todo o percurso caminhando? Sim. Eu vim caminhar em homenagem e a Nossa Senhora Aparecida. Recebidos com muitos aplausos por familiares e amigos, os romeiros ainda aguardam para o final todas as forças, fé e agradecimento. Nós somos de novo horizonte, da linha 156. Saímos de lá ontem, 11 horas da noite. Caminhamos a noite toda com muita fé e graças a Deus chegamos em paz. Vocês vieram por devoção, por promessa? Por devoção, eu por devoção, mas as meninas aqui, elas são de seringueiras, por promessa também. Por promessa. Promessa também, são de seringueiras. É o primeiro ano que a senhora vai ser? Não, é o segundo ano, segundo ano. Vale a pena? Vale a pena muito, nossa, por nossa mãe vale tudo. Os pés estão queimando de cala e tudo, mas vale a pena. Uma emoção muito forte, porque estou passando por um problema de saúde e pedi a tanta mãe aparecida para que me ajudasse. Consegui chegar na caminhada, ela me deu muita força no meu tratamento também, que está dando certo. Eu só tenho a agradecer. A senhora fez promessa ou é para agradecimento à caminhada? Agradecimento pelo tratamento que está dando certo e pela força, coragem e pela fé que eu tenho nela. Esse foi o primeiro ano da Romaria de Castanheiras. E quanta emoção nesse momento. Desde o ano passado, mas com problema de saúde, eu não pude acompanhar. E esse ano eu prometi que ia organizar uma para vir junto com todos os fiéis de Castanheiras. Então, a experiência foi uma experiência de... De emocionar. Está chegando a sua família nesse momento. A família é a massa da gente e a gente tem que se apegar neles para realizar qualquer projeto. Passamos 30 dias organizando, mas graças a Deus todas as comunidades do setor de Castanheiras aderiram e chegamos em média com 250 pessoas. Foi uma experiência magnífica. Vi pessoas que há dois anos atrás andavam de cadeira de roda vindo conosco. Então, um verdadeiro milagre. Veio junto pessoas com problema na coluna. Vieram caminhando conosco e todo mundo veio firme. Um segurando na mão do outro. Ninguém largou a mão de ninguém. Saímos felizes de casa e chegamos felizes na casa da mãe. Vamos retornar para casa de dever cumprido. E faremos isso quantas vezes for preciso, pelo amor de nossa mãe aparecida. Os romeiros saíram das comunidades das suas cidades até chegar à Igreja Matriz no centro de Rolim de Moura. Demonstrando um total ato de respeito e muita devoção a ela, Nossa Senhora Aparecida. A Romaria partiu de uma manifestação individual e depois foi se tornando popular. Então, não é algo que foi a igreja que num primeiro momento se organizou. Mas foram algumas pessoas que estavam afim de fazer essa manifestação. E o negócio foi ganhando corpo. Então, é uma coisa que partiu muito da fé destas pessoas mesmo, dos romeiros. E esse ano nós estamos na terceira Romaria. E nessa terceira, nós tivemos um número muito significativo de pessoas. Um número bem maior em relação ao ano passado. Esse ano também saiu Romaria lá de Castanheiras. Na verdade, eles foram até ali a Capa Zero, ali na comunidade São João Bosco, ali no trevo da Capa Zero, que dá 25 quilômetros até aqui. Então, eles se organizaram e saíram de lá ontem, 11 horas da noite. Também saiu um grupo de Nova Estrela. Então, um grupo que veio de Nova Estrela. Pessoas de Santa Luzia que vieram, que se organizaram e saíram de Santa Luzia. E esse grupo de Novo Horizonte, que já é um grupo bem forte. Ali em Novo Horizonte, deu em torno de 600 pessoas. Então, saíram de lá ontem, 11 horas da noite, das 160 ali na esquina com a 25, uma comunidade que tem ali. E vieram caminhando. Então, é uma manifestação popular que partiu das próprias pessoas. Então, é uma manifestação autêntica de fé. E você vê a fé, a alegria das pessoas quando chegam aqui. E você vê a fé, a alegria das pessoas.